Já chegamos na parte de nichos. Nós vamos escolher o nosso nicho do canal do YouTube. Você já escolheu o seu? Você já tem um canal do YouTube? Ou você já está com dúvida? Quer dizer, ainda está com dúvida? Nessa aula aqui, a gente vai escolher o canal. Então, se você não tem o nicho, é uma das aulas, não que as outras não sejam importantes, não é nada disso. É que isso aqui vai definir o futuro do seu canal. Tem gente que cria aí, tem o nicho, está lá no canal do YouTube, está há um ano, está há dois anos, está há três anos. E aí o canal não está dando certo, a pessoa descobre que não era aquilo que ela queria, ou era aquilo que não estava dando certo, porque o nicho é ruim, porque ela não gosta, porque ninguém quer saber. Uma série de coisas. Então, aqui é uma aula que você tem que gastar um tempo, tem que investir um tempo. Um tempo que eu estou falando é você prestar bastante atenção, não adiantar esse vídeo para ir para outra aula, que é muito importante. De repente, você já escolheu aí e não é o que você queria. Se você não escolheu, você vai escolher, você vai ter certeza do que eu estou falando. Então, vamos aqui. Qual é o tipo de canal de YouTube que você precisa criar, que você tem que criar? A primeira pergunta que você tem que fazer é se você vai aparecer nesse vídeo aí. Tem os chamados canais, vou colocar logo as duas perguntas aqui. Se você vai aparecer ou não. Opção 1 vai aparecer, opção 2 não vai aparecer. Só para explicar, para facilitar para você, deixa eu voltar aqui para a minha imagem em tela cheia. Eu vou destacar aqui três níveis de engajamento com o público. Colocar nível baixo de engajamento, nível médio de engajamento e nível alto de engajamento. Para quem não aparece nos vídeos, o tipo de canal YouTube que você não aparece, ele tem um engajamento mais difícil. Eu não estou falando aqui para você que se você não aparece, você não vai ter sucesso, não é nada disso. Ele exige muito mais de quem está criando esse tipo de canal, que é o canal backstage ou canal dark. Tem as definições aí, que um tem a voz, o outro não tem a voz, mas é tudo canal sem aparecer. E aí eu falo para você o seguinte, você está disposto a gastar mais tempo para criar esse tipo de vídeo aí, que não aparece? Isso daí vai exigir uma alta demanda sua para pegar vídeos, imagens, porque conforme vai passando um texto, vai aparecendo, você vai ter que ir colocando imagens lá, vai ter que ir colocando vídeo, para ser condizente com o que você está conversando durante o vídeo. E se você não está conversando, que eu falei que o nível de engajamento é menor ainda, você só vai ter o trabalho de colocar essas imagens aí. Se você tem um nível médio para as pessoas se engajarem, que seria estar só a tua voz aparecendo, ouvindo, sendo ouvida, teria um nível de engajamento médio. Já fiz um corte aqui, meu nariz estava irritando, estava quase espirrando. Então tem um nível de engajamento médio, quando aparece só a voz. Ainda tem, porque as pessoas gostam dessa presença humana, quando é um canal autoridade, você está aparecendo para o seu público, para os seus telespectadores. E é o que eu estou fazendo aqui. Quando tem a voz, também tem uma facilidade, porque as pessoas estão conversando com alguém. Quando não tem, tem um nível mais baixo. Não dá certo? Pode dar certo sim. Tem muitos canais aí que tem milhões de inscritos só com imagens. E outros com imagens e com a voz. E outros com a aparência da pessoa ali aparecendo, com a imagem e voz, que é o que eu estou fazendo aqui. Então você tem que escolher. O que eu preferiria? O que eu indicaria para você? Se você tem o teu nicho, que você está ensinando alguma coisa, se você ensina, eu acho que seria quase que obrigatório você estar aparecendo, que as pessoas gostam disso. O engajamento é maior. Se você é um gameplay, eu acho que você tinha que aparecer também. Dá para fazer ali só o áudio, só o vídeo? Dá. Quem usa celular e tem uma dificuldade para aparecer também? Tem. Mas você vai ter que acabar utilizando só a imagem. Vai ficar um canal backstage. Você está atuando por trás das câmeras. Mas você vai estar ali conversando com as pessoas, falando das fases do jogo, etc. O canal de culinária é a mesma coisa. Se você aparece, é melhor? É melhor. Então, vai ter mais para frente um vídeo, uma aula, que eu te ensino como você não ter mais vergonha diante das câmeras. Para você começar a aparecer nas câmeras e ter um engajamento mais rápido, tá? Vai ser mais rápido o teu engajamento. E costuma ser menos trabalho quando você aparece nos vídeos. São menos edições. Menos edições. Tá bom? Decide aí, então. Prefiro que você apareça. Pensa nisso aí e a gente vai aqui para a segunda parte do vídeo da aula, para essa aqui não ficar muito longa. Te aguardo nele aí.